Na sessão desta terça-feira, dia 16 de abril, o deputado Mário Mota abordou a situação crítica que se encontra o trecho do Morro dos Cavalos na BR-101 após as fortes chuvas e apresenta um relatório com dados levantados por sua equipe. Nossa equipe, ao fiscalizar o ocorrido no início de 2023, constatou que assim como outros 26 pontos eram locais relacionados a passivos ambientais considerados para intervenção da concessionária, referente à recuperação e intervenção de 27 passivos ambientais listados num anexo, o de número 02A, do termo aditivo, resultando em um custo total previsto de R$ 42,9 milhões. O deputado Oscar Gutz subiu à tribuna para fazer um convite. Nesta sexta-feira, dia 19 de abril, o governador Jorginho Melo estará em Concórdia para um evento que anunciará diversas medidas para a valorização da produção do leite catarinense. Convidar vocês todos para participar lá em Concórdia, nessa declaração que o governador vai fazer, lá o decreto, e quero que vocês estejam juntos, para quê? Para realmente defender o nosso agricultor, aquele pequeno agricultor. Aqui também, nesta casa, também está tramitando um projeto, da minha autoria até, um projeto de lei de minha autoria que prevê a indicação nas embalagens de produtos quando o leite é utilizado e importado. Uma maneira de estimular o consumo do leite. O que é isso? Tem que estar identificado, com selo, se o leite realmente é aqui de Santa Catarina ou não é. Porque senão continua esse negócio de importar leite escondido de alguns lactocínios, de algumas empresas e nós ficamos quebrando cabeça. Nós temos que aprovar esse projeto de lei aqui, que é da minha autoria. Peço para os senhores, o dia que chegar na casa, para esse projeto ser aprovado. O deputado Pepe Colasso defendeu na tribuna a necessidade do governo do Estado investir em rotas alternativas à BR-101, principalmente no trecho do Morro dos Cavalos, local em que desde o último sábado, dia 13 de abril, uma barreira caiu interrompendo o trânsito da região por três dias. Não pode mais uma via como a BR-101. Esse nosso corredor aqui é o corredor do Mercosul, que carrega a economia não só do Estado de Santa Catarina, mas de todo o sul do Brasil, da Argentina, do Uruguai, isso representa fortemente a economia que passa aqui pelo Morro dos Cavalos e frequentemente acontece isso. Nós temos que ter uma atitude nessa casa de moção, de pedido, para que o governo federal e a concessionária possam estar executando essa obra tão importante que é o túnel dos Morros dos Cavalos. Mas também, deputado Camilo, é importante que a gente defenda essas rotas alternativas. Não pode só ter um corredor para passar de um lugar para outro. As rotas alternativas são importantes e hoje não é difícil o Estado fazer essas rotas, principalmente em Aritápolis, que apenas faltam 20 quilômetros de estrada de chão e não fica tão difícil para o Estado executar uma obra tão importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.